E abrimos o editorial de hoje falando sobre o governador de São Paulo, o senhor João Dória, que esteve na cidade de Santo André no último sábado para entregar 1092 matrículas do conjunto habitacional Capuava por meio do programa Cidade Legal. Nosso repórter Vinícius Pazzini acompanhou a entrega e nos traz agora todas as informações. Confira. O governador João Dória realizou a sua terceira vinda para a região do Grande ABC, agora na cidade de Santo André. O tucano recebeu a documentação da Secretaria de Habitação do município e oficializou a propriedade efetiva dos imóveis para as famílias andreenses. Durante a cerimônia, João Dória falou que vai superar o recorde da entrega de títulos e passar o Mário Covas, que foi quem mais entregou títulos durante o governo. Nós aqui vamos entregar para vocês hoje, daqui a pouquinho, vamos fazer a entrega de 1.092 títulos de propriedade. É aquilo que eu sei que as pessoas estão aqui para receber, sobretudo as mulheres que receberão os títulos, faz uma diferença extraordinária. O Mário Covas foi, na sua gestão como prefeito e como governador, o homem que mais entregou títulos de propriedade e regularização fundiária. Depois, na prefeitura, fomos nós em 15 meses. E agora, à frente do governo de São Paulo, vamos superar esse recorde e dedicar isso em homenagem ao Mário Covas, que está lá em cima. O prefeito Paulo Serra anunciou que neste ano serão entregues mais quatro creches e no próximo ano mais cinco estão por vir, para benefício da cidade de Santo André. E vamos entregar mais cinco esse ano e quatro ano que vem. Dez creches no total, para que até 2020 não tenha nenhuma criança sem vaga na creche em Santo André. Nós vamos zerar, governador. Não vai ter nenhuma criança fora da creche, também com um novo padrão de qualidade. O deputado Tiago esteve lá e pode verificar que as nossas creches também não devem nada à maior qualidade de educação que a gente pode oferecer. João Dória falou sobre a aprovação do piscinão Jabuticabal, que através de parceria será construído em São Bernardo do Campo, para acabar com os problemas de enchentes na região. Nós conseguimos também, essa é uma boa notícia para a região, a aprovação do governo federal, através da Caixa Econômica Federal, do Ministério da Economia e do Ministério do Desenvolvimento Social, para termos finalmente aqui o piscinão do Jabuticabal. Reivindicação de quase duas décadas e que agora, até o final deste ano, as obras devem começar e em dois anos este piscinão estará funcionando. O governador João Dória visitou a cidade de Santo André pela primeira vez, no sábado passado, dia 13, e participou da entrega de 1.092 matrículas do Conjunto Habitacional do Capoava. Essa foi a terceira visita do Tucano na região do Grande ABC. Por duas vezes, o chefe do Palácio dos Bandeirantes passou por São Bernardo na entrega do Bom Prato dia e noite e na entrega de novos veículos que serão utilizados no corredor EABD, na linha Diadema ao Brooklyn. O prefeito de Santo André, Paulo Serra, falou sobre o estudo de mudança da linha 18 do metrô na região do Grande ABC. O que eu defendo é um transporte de qualidade, com tempo de viagem baixo, de alta capacidade, que a gente consiga tirar do papel. Não dá mais para esperar. O governador colocou esse prazo para começar até o final do ano as obras. Nós temos que buscar o melhor caminho. O ótimo, às vezes, é inimigo do bom. A gente ficar sonhando não adianta nada. Nós temos três modais. O BRT, o VLT e o metrô tradicional. No metrô tradicional é caro, a gente sabe. E aí fica entre o BRT e o VLT e precisa ser estudado capacidade e tempo de viagem versus custo e complexidade de implementação. Já em Santo André, o governador João Doria anunciou o atendimento 24 horas do 6º Distrito Policial, localizado na Rua Sigma, na Vila Mazé. Na ocasião, também ocorreu o lançamento da Central de Vídeo Monitoramento, que fará uma parceria com a Prefeitura de Santo André e irá compartilhar imagens com a Polícia Civil e Militar, além da Guarda Municipal. É com você, Gil. Muito bem. No total, o programa Cidade Legal atua em parceria com a Prefeitura de Santo André em 147 núcleos e atende mais de 39 famílias em toda a cidade.